Galera, hoje a gente vai reagir aos melhores memes de... Among Us. Esse jogo que todo mundo... Ama. Ama quanto? Muito. Muito o quê? Muito. Muito likes! Pode like nesse vídeo. Estamos conversando com os melhores memes de Among Us. A galera tá viciada. Tá todo mundo maluco, né? É. Se olha no YouTube... Among Us. Se olha no Instagram... Among Us. Se olha no TikTok... Among Us. Isso. Então não esquece... Se inscreve no canal. Ó, sua inscrição aqui embaixo é muito importante. Porque hoje a gente começa mais um... Pai e filha também. Reage. Reage ou não reage? Reage. E sim, galera. Além de memes, vai ter vídeos mais tristes de Among Us. A gente vai jurar. Eu não quero jurar. Eu não quero jurar. A gente vai jurar. Então bora lá. Começou. Primeiro vídeo que a gente vai assistir agora é este daqui. Vamos lá começar a assistir o primeiro. Limpo a faca. Ih, limpou a faca. Colocou a bala na arma. Ixi. Eu já vi quem é o impostor, hein? Eu também. Pela cor da mão eu já vi quem é o impostor. Já entregou no começo. Sim. Eu sou defetivo, irmão. Olha lá. É ele mesmo. É o roxo. E o cara viu a faca. Corre, laranja. Corre, vermelho. Corre, vermelho. É vermelho. Isso é laranja. Isso é vermelho. Tá doida? Tá bom. Aperta. Aperta. Aperta, cara. O que aconteceu? Ah, eu tava jogando. Trollador foi pro lobby. Ih, te mandou. E agora eu vou achar que era ele. Ah, acharam que era ele. Ih, faleceu. 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 Ah, meu Deus. Ele tem bebês. Não, não matem ele. Por favor, ele tem filhos pra criar. Olha lá o roxo. Arrastando, ele viu pela câmera. Não me diga. Ah, não gosto desse vídeo. Chegou o roxo. Eu já vi vários assim do Among Us. Não. Que triste. Não. Não chora, gente. O que é isso, mano? O cara é muito malvado. Ele é um monstro. Literalmente, ele é um monstro. É. Ele é um E.T. Os impostores são E.T.s. São E.T.s? Sim. Você não sabia. Vai, Rosa. Aperta logo. Nossa, quebrou o botão. Acharam ele agora? Descobriram que é ele ou não? Descobriram que é ele? Descobriram. Manda ele embora. Adeus. Seu monstro. Vai, acelera. Vai. Acelera, cara. Tá com o bravo doido. Vai. Pisa na mão dele. Tá com a lata do Fortnite. Tá com a... Meu Deus, tracaram o micro-ondas. Meu Deus, tracaram agora o negócio. Já é, Elvis. Bem feito. Bem feito. Over. Game over. Caraca. Tampulação, assalto, galera. Cara, que cara malvado, hein? Seu impostor. Você foi muito malvado. É. Alô, polícia. Denúncia, denúncia. Prendo o impostor roxo. Denúncia. O importante é que o bebê ficou vivo, né? O bebê tá vivo. Melhores comentários, Ashley. Próximo vídeo. Mas tudo com o bebê? O que é isso que separou, mãe? Só porque você é mãe e agora separa coisa de bebê? Brincando na nave. Me derrubar aqui, ó. E peidou? Não peidou, não, pai. Peidou, fez cocô na calça. Ai, que... A mãe separou uns vídeos que eu vou contar, hein? O impostor. Iti, Mali. Eu já vi quem é. Já vi quem é também. É, foi isso que eu falei. Ô, bebezinho. Ah, os caras são muito malvados fazendo essa animação. Vamos denunciar ela errado? Ah, não. Meu Deus, que estranho. O bebê tá com... Com ovo na cabeça. Com ovo na cabeça. Por que ela denunciou errado? Ele não era o impostor. Quem denunciou foi o preto, pai. Foi. Não, é pá. É ele. E agora? Ele tá ligando os fios? Ele tá prendendo? É, pô. Meu Deus. Meu Deus. Já era. Fui pro lobby. Eu não chora. Não chora. É só um desenho, cara. Mas é triste. Não, era só um desenho. Ô, mãe. Por que você separou esses vídeos? Pô, lógica. Era memes, tá, galera? Pra ser memes. Eu não entendi esse vídeo triste. É só vídeo triste agora. Ah, você tá chorando. Meu Deus. São os vídeos mais tristes de uma vez. Meu Deus. Mas é triste demais. Vai. Vai. Isso. Triste demais, meu Deus. Acaba com a raça do preto. Pega ele. Tava com a faca no bolso. Ejetado. Ih, mas será que tinha mais um? Não acredito. Ah, achei que ele era o impostor. Achei que ele ia tirar uma arma do bolso. Mas não ia ter como ele ser impostor. Fantasminha. Fantasminha. Você viu? Ô, mãe. Cadê os memes? Você vira para a gente. Então, mãe, quer fazer você chorar. Porque eu não choro. Eu sou super papito. E eu não choro por nada. Olha o meu músculo. Vamos para o próximo, galera. Se você chorou, não chore, tá? É só desenho, tá bom? Tá bom. Vamos lá. E eu acho que eu já vi. O que tá acontecendo? Cachorrinho. Ih, tem cachorro agora. Ah, eu tenho. Tem. Caralho, o cara tá com uma maçã na cabeça, irmão. É uma cereja. É uma cereja, pai. Parecia uma maçã. O que aconteceu? Opa, você escutou? O que você escutou? Eu escutei um barulho. Aonde? Ali. No duto. Eita. Corre, Berg. Meu Deus do céu. Não vai dar ruim. Por que você tá aí, irmão? Só corre. Esse daí eu já vi. Já viu esse? Não dá spoiler. O cachorrinho tá treinado. É, amiguinhos. Fez amigos. Aê, amizade. Tá dando queijinho lá pro cachorrinho. Amizade, né, galera? Amigos, faz a pesca. Eita. O que tá acontecendo? Eu acho que não está tão bem assim. Foi pro lobby. Já era. O que foi? Não foi esse. Dublador do cachorro. Não. Não, por favor. Você vai me dar comida? Quem vai me dar ração? Não. Que dublagem, cara. Que dublagem, cara. Eu vou chorar, caralho. Acabou? É que agora ele tá chorando. Ninguém chora quando... Fica falando quando chora. Que isso? Ah, ele tirou o osso dele pra dar pro cachorro. Ah, meu Deus. Ela tá chorando. É meio triste. É só descer. Mas é triste. Aí, mãe. Culpa tua. Tá fazendo a Ashley chorar. Não chora. Vem cá. Tá. Não chove. O cara é malvado. O vermelho, ele é o impostor. Meu Deus. Tá todo mundo chorando aqui. A mãe chorando. A Ashley chorando. Ó. Tá chorando aqui a culpada. A culpada por... Separar o vídeo. Olha, olha, olha. E tá chorando também. Apreta o atenção agora. Meu Deus. Vai, cachorrinho. Morde ele. Ele já mordeu. Mas aconteceu outra coisa. Você já vai entender. Foi pro lado, cachorrinho. É. Era isso. Meu Deus do céu. É muito triste esses vídeos. Pega o vermelho. Deixa pro lado bom. Eles são fantasmas. Eles podem fazer as tasks. Eles ficaram juntos. O lado bom é que eles estão juntos aí. É isso. Falou, impostor. Vai embora. Falou. Falou. Pronto. Ah, que triste, gente. É. Vou chorar, cara. Agora, peraí. O quê? Segura a emoção. Tem mais um. Tá pegando fogo, bicho. Caraca, ela está chorando. Eu não consigo emocionar com isso. Tá, homem não tem coração. Uh. O quê? É menos sensível. É, tá bom. É verdade ou não é? Depende, né? A sensibilidade do meu dente. Quando eu estou com a água quase gelada, ele... É menos sensível. Vamos para o último vídeo. Coisas tristes. Mais cachorro. Ajudando o Roxo. Ele era muito feliz. Ele tinha o seu cachorro. Mas tinha uma banana que não conseguia passar o cartão de crédito. Ele estava muito malvado. Já achou esse? Não. E ele falou, cara, deixa que eu te ajudo. Eu sou muito prestativo. É. Eu sou verde. Palmeiras não tem mundial. É verdade. Eu fui pedir uma informação para ele. Eu fui pedir uma informação para outro tripulante, né? É. Caraca, ele estava comendo uma coxinha. Ah, não é isso. Vai, cachorro, ajudar ele. Ah, não deu tempo. Ele ia contar. Foi pro lobby. Esse cachorro vai acabar comendo osso. Não, não. Eu achei que ele ia comer osso. É, comeu osso. Porque cachorro, você viu um osso que come. Olha lá ele pensando. Olha a câmera. A câmera está filmando. Acaba com a raça dele. Agora, pegou na perna. Agora, vai, vai. Pegou a arma. Ai, que dó. Que triste. O cachorrinho vai encontrar ele também. Oh. Pronto, vamos saber quem é. É ele. Estava na câmera. É ele sim. Não é o Laranja, não. A câmera, parceiro. Caiu a casa. Você mandou o cachorrinho pro lobby. É, seu malvado. É você, irmão. É você, seu mentirinho. Foi mandado pro espaço, valeu? É. O cachorrinho foi comendo pipoca ali, né? E você não chorou? Não. Ainda bem. Chega de choro por hoje, tá galera? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Não chora, é só desenho. Tá bom, galera? Desenho. Não é de verdade, tá bom? É nóis. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis. É isso. É isso. E não esquece, galera, saiu as camisas. Pai também joga na loja. Corre comprar a sua. Tá lá na loja. Tem feminina, masculina, tem infantil. Tem caneca muito brava. Mãe também joga caneca nova na loja que tá aparecendo na tela pra vocês. Essa máscara de caveira também tá na loja que tá aparecendo pra vocês. E não esquece de apoiar Pai Também Joga, que me ajuda demais, não é mesmo? Gostou de reagir nesse vídeo? Sim. Sim. Então fica com Deus e valeu. Não. Saiba no meu Twitter, no meu Instagram, no meu TikTok. E? Valeu. Valeu. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Pai, quem, que geral. Compartilhe com os amigos e deixe seu likezinho.